Saudações netwebáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite portanto no dia de 4 de março de 2020 temos então aqui a forquilhareta este nome assim meio complicado de tradução de brasileiro portanto 800 FB é uma espécie de motulem com uma parte da inchada do ensino ou como é que ele chama e temos este som da força da forca temos também aqui este gajo que era um dos wallpapers da nova temporada do primeiro update temos aqui então o senhor fazendeiro do aço tem umas pernas de aço portanto vou perder as pernas em combate agora tem umas perninhas de aço pisaram no meio dele agora vão pagar pois é este o lema por aqui está fixe e acompanha na boca e tal tem esta mochila também não sei se a mochila faz barulho até faz deve anunciar 1200 FB é o seguinte fixe temos então este novo bundle depois temos aqui equipe a equipe espaço ok equipe espaço é muito fixe portanto temos aqui a a equipe a humanidade já teve a sua chance e temos aqui esta plaqueta 200 FB também nada especial temos aqui o zorgaton que agora tem um estilo preto ok um estilo preto temos ali uma eu não sei se é uma ai também tem estava a ver ali a cena no pé mas agora temos aqui o estilo preto então do zorgaton saí do laboratório em busca da justiça portanto mais uma skin porredo temos aqui a trilhadora beli voadora portanto belive 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 e damos a sua versão também preta que é esta aqui perdão depois disso temos o bronto que está aqui de volta então à loja muito fixe também esta skin parte do conjunto guarda dinossauro claro temos aqui também o tarodáculo portanto temos aqui este glider que é um glider épico é dos poucos gliders épicos que eu conheço temos a murdiscareta fiquete então deste conjunto e temos a crystal clareza raciocínio e visão no jogo desde a temporada x 800 V bugs portanto também não é nada assim mas é um cristalzinho uma mão ligada e tal também é um skin muito fixe a raia está de volta portanto este skin está de volta portanto ele tem ali sombra escorpião e tal portanto tem ali muito fixe tem também esta mochila com as máscaras que também está muito nice 1200 V bugs temos a renegade lá está eu digo que esta skin volta para aí dois em dois meses basicamente temos novamente a renegade mas não é a renegade que nós queremos é a renegade mais tryhard que eu conheço mas pronto 800 V bugs está de volta também a loja destruição total portanto lançar notas ao ar é melhor pagar um guarda chuva portanto no jogo desde a temporada 3 e foi aqui que o pessoal começou a gastar mais dinheiro nas skins porque o jogo começou a dar muita fama e muito dinheiro a muita gente e pronto depois com aqui a partir da temporada 3 começou toda a gente a jogar Fortnite mais afincadamente 500 V bugs temos também aqui o saleiro da batalha é skin de armas e veículos para do conjunto de barriguinha agrícola para este ai o barco fica boeira fixe tipo em raspado e tal muito fixe acho o seu parceiro 500 V bugs é uma dança que necessita então de outro personagem ou um amigo ou um outra pessoa no lobby para fazer então a dança e temos o jogo as mãos para o alto mais um emote de 200 V bugs muito fixe esta loja portanto eu sou o NetBand não se esqueçam de apoiar aqui na loja com o corenk do NetBand basta aceitar e vocês estão me ajudar a mim e o meu canal e também joga muito NetBand is off